Você está assistindo a primeira televisão brasileira exibida em rede mundial. A programação da Globo começa a ser transmitida via satélite para o mundo inteiro 24 horas por dia. Tudo em português. Eu sinto falta da comida porque a comida americana é horrível. Da minha família, calor humano. Morar fora do Brasil pode não ser tão bom quanto a gente pensa quando mora no Brasil. Nossa música, nosso jeito de viver, nossa alegria não tem aqui. Carmen é uma dessas brasileiras com saudades do Brasil. Menos saudade desde que uma velha companheira chegou à casa dela. Mesmo morando em Nova York, Carmen e os filhos agora assistem a TV Globo ao vivo. Jorada do massacre. Eu vejo televisão o dia inteiro. Eu passo todo o tempo assistindo. Porque eu assisto aí quando eu penso que vou parar, vim uma outra programação e aí vem outra, vem outra e é o tempo todo. O Brasil chega à casa dela por esta antena. A casa de Carmen e a de milhares de outros brasileiros que moram nos Estados Unidos. Eu já instalei mais ou menos mil antenas. Mas o distribuidor que cobre todos os Estados Unidos me falou que já mais ou menos umas 15 a 20 mil antenas já foram instaladas com o sinal da Globo. O dono deste restaurante brasileiro instalou um telão e transmite a programação da TV Globo o dia inteiro. Segundo ele, as mesas ficam mais cheias quando as imagens do Brasil estão no ar. Principalmente quando tem o futebol e a hora do Jornal Nacional é incrível. Aparece brasileiro de tudo quanto é parte da Nova York. Do outro lado do mundo, no Japão, esta família de brasileiros também está de alguma forma mais ligada à terra natal. Não é porque a gente não está lá que a gente não quer saber das novidades. Política, econômica, enfim, tudo na moda que me interessa. E dentro de pouco tempo, 80% dos brasileiros espalhados pelo mundo vão ter o conforto da mesma voz conhecida. O anúncio foi feito hoje no lançamento oficial da Globo Internacional no Rio de Janeiro. A diretora-geral da Rede Globo, Marluce Dias da Silva, explicou o objetivo do canal. A missão desse canal é levar o Brasil para perto de quem está longe. Chile, Argentina e Colômbia passam a receber a Globo dentro de duas semanas. E em breve também. Europa, Ásia e África vão ter acesso à programação da emissora. Segundo o vice-presidente das organizações Globo, Roberto Irineu Marinho, é um pouco da identidade brasileira em cada um destes lugares. A Globo Internacional será, para os brasileiros no exterior, um espelho onde eles poderão se reconhecer. Quem está longe vai ficar mais perto. Uma parte da nossa história estará conosco onde a gente estiver, ao vivo. O jornal que você acaba de assistir, nós também assistimos aqui. A 8 mil quilômetros de distância e quase em casa.